Olha só, Jesus é a videira, certo? Vocês são os ramos. Ramos, o que é um ramo? É o galho da árvore, certo? Ramo. Entenderam? Ficou claro? Olha só, João 15, 1 a 8, certo? É mais fácil para sinalizar. Então, não precisa fazer capítulo, versículo, não. João 15, 1 a 8. Ali é uma ilustração do tema da mensagem, né? Essa é a videira, certo? A árvore como um todo, videira. Olha só, João 15, 1 a 8. Videira é a árvore que dá frutas. Não sei se você já experimentou comer a uva direto de onde ela vem. Ah, tem uvas ali, mas será que é uma videira? Ou será que é uma laranjeira? Ou uma badaneira? Como que é, né? As árvores não são todas iguais, elas são de jeitos diferentes. Ah, não, mas acho que é uma laranjeira, hein? Está parecendo uma laranjeira, não sei não, hein? Aí você para, olha. Você pega, parte a fruta. Só que não é uma laranja, é um limão. Não é uma laranjeira, é um limoeiro. Sabe qual árvore combina com o limão? Não conhece? Ó. Temos a árvore que dá limão. É o limoeiro. Certo? Cada árvore dá um tipo de fruta diferente. Mas e de laranja? Como que é o nome da árvore que dá laranja? Isso, laranjeira. Essa é a árvore que dá laranjas. Certo? Ficou claro? Essa é uma videira. É uma árvore que dá uvas. Ok? Ficou claro? Então, olhem só. Vamos fazer uma espécie de comparação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho. Videira. O que significa videira? Isso. É a árvore como um todo. Aquela árvore que dá uvas. E aí temos os ramos. Ramos. O ramo é o tronco da árvore? Não. O tronco não é o ramo. O galho, sim, é um ramo. O galho da árvore é um ramo. Não confunda as partes da árvore. Galho é apenas um pedaço dela. Isso. Isso. Outro ramo ali. E mais um ramo. E mais um ramo. E mais um. E mais um. Mas o que isso quer me dizer? Veja só. Jesus. E olha só os ramos. são pessoas. São os ramos. Pessoas são os ramos e Jesus é a videira. Certo? Essa é a comparação que ele nos traz. Jesus, ele é a videira. Ele é o tronco da árvore. E ele une os ramos que são as pessoas. Ramo lembra amor. Jesus é o único que pode unir as pessoas. Ele que pode trazer essa comunhão entre elas. Ele nos dê um versículo também. Assim como meu pai me ama, eu amo vocês. portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Jesus diz isso. Ele quer unir as pessoas em amor. Ele não quer as pessoas longe dele. Ele quer as pessoas perto. Jesus não olha para as pessoas e não, aquela não, aquele não. Porque nós fazemos isso, né? Na verdade. queremos algumas pessoas como amigas e outras não. Mas Jesus não é assim. Jesus é aquele que liga todos os ramos. Olha só. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai. E ele continua a me amar. Vocês têm obedecido a Jesus? Têm amado a Jesus? Como que vocês têm feito? Se você ama Jesus, ele te ama também. Mais um versículo. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Jesus ama vocês, então vocês também devem me amar. se vocês amam outras pessoas, devem amar outras além delas também. Ah, não, mas eu amo Jesus e amo aquele ali. Ah, não. Aquele ali, não. É certo isso? Porque se vem alguma ameaça, alguma palavra torpe, e você começa, de repente, a se afastar porque não gostou, Jesus não faz isso. como que Jesus agiria? Jesus morreu na cruz e quando ele estava pregado nela, ele recebia ainda assim palavras acusatórias. Ele sofreu por causa dos espinhos, dos cravos, dos açoites, e ainda assim Jesus amou as pessoas. Ele estava recebendo aquelas palavras, mas Jesus continuou amando as pessoas que estavam ali. Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que elas fazem. Ele ainda perdoou as pessoas? Caramba! Vocês viram isso? Que sério! Jesus ali falando com as pessoas, né? Jesus tem uma coisa para falar para elas. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Você viu? Jesus é o... É a pessoa mais importante de qualquer outro lugar, não é? Jesus é soberano. Nós estamos abaixo dele, todos abaixo dele. Com certeza, ele sempre será maior que nós. Ele é aquele que controla as coisas, ele é quem cria as coisas. Tudo que temos aqui é dele. Ah, essa igreja aqui, quem é o dono dessa igreja? Quem que é? Quem que cuida? É Jesus. Ah, não, porque é o pastor Pascoal, Salomão. É do Pascoal essa igreja? Não, essa igreja é de Jesus. Certo? Só um exemplo. Jesus é tudo para nós. Ele é o pão da vida. Como assim pão da vida? Vocês lembram da ceia semana passada? Você come um pedaço do pão, um pedaço do vinho. É o memorial para que você lembre de Jesus? Claro que é. A ceia sempre irá acontecer até o dia que nós fomos para o céu. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz. E ele sendo luz, nós devemos ser também. Ele é o primeiro. Certo? A luz dele é maravilhosa, é a luz que não se apaga. Jesus era uma pessoa superdiferente. Ele mostrou que amava as pessoas, ele curou as pessoas. E as pessoas perceberam que a diferença entre elas e Jesus era a luz. Porque Jesus, ele era muito simples. O que ele pregava era muito simples. Enquanto isso, as pessoas queriam obedecer a lei, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele veio para mostrar a diferença. Vocês querem seguir o modelo de Jesus? Ou querem seguir a lei de Moisés? Sigam a Jesus, porque a luz dele deve ficar em nós também. Quem é melhor? Quem é pecador? Quem é pecador? Moisés ou Jesus? Moisés tinha pecado? Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Ele tinha pecado? Não. Não. Ó, Moisés sim tinha pecado. Jesus não tinha. Jesus não tinha pecado, gente. Na verdade. Jesus é a porta. Eu sou a porta. E quem permite que Jesus entre, ele entra na nossa vida e faz mudança. Jesus é o bom pastor. Sinal para pastor. Não é esse pastor, certo? É esse pastor aqui. Que cuidava das ovelhas. Tinha um cajado. Se a gente usar outro sinal de pastor, eu acho que não vai ficar muito legal no contexto. Mas vamos para este. Pastor que cuida de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele percebe algumas ovelhas fugindo. Ele reúne elas em um bando. Só Jesus pode fazer isso. Jesus, ele consegue... Ele ressuscitou? Sim, claro que ressuscitou. Eu pergunto. Não sei se você já viu um papa, sabe? Ser morto, enterrado, né? E voltar à vida depois? Ou Maria, mãe de Jesus, que morreu, ela ressuscitou depois? Ou não sei, um pastor, qualquer outro pastor que morreu, foi enterrado e ressuscitou? Ué? Morre, 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 mas nenhum ressuscita. Jesus é o único que ressuscitou após três dias. saiu lá da pedra e voltou a viver. Nossa, né? Caramba, uau! Jesus é o único que pode fazer isso. E como que isso acontece, né? Jesus é o único caminho. Você pode até outros caminhos, como os da idolatria, né? Adorar outras pessoas. E você acha que você vai para o céu? Quais caminhos que levam a Jesus? Ele mesmo é o único caminho. Só ele te leva ao céu. Jesus, ele pagou pelos seus pecados. Certo? Pois então. Jesus, é a verdade ou é mentira? Ele é a verdade. Com certeza. O sol da justiça. Como assim o sol da justiça? Jesus é o juiz. se Jesus agora, nesse momento, ele está no céu. Certo? Ele é aquele que julga. Porque nós pecamos, enfim, morremos e iremos nos deparar com ele. Aqui na Terra. Sabe, juiz de tribunal? Não, você está condenado. Não, você está liberto. Jesus também é um juiz. Qual que é o melhor juiz? Jesus, ele tem muito mais poder de qualquer juiz terrestre. Jesus não tem pecado. Porque o juiz, esse que trabalha em tribunal, ele tem pecado, né? Não sei se ele é suborno, é levado para outras coisas. Deus não peca. Ele não faz isso. Deus não senta coisas erradas no reino dele. Ele é justo. Isso é muito sério. Jesus é o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz que ele é o único e que ele não tem pecado. Porque antes, né? Antes de Jesus, nós tínhamos que sacrificar animais, né? Pecou, traz uma ovelha, oferece sacrifício a Deus. Precisa disso agora? Não. Sabe que lá em Israel, isso continua. É até hoje. Ai, pequei. Escolhe o animal, sacrifica, oferece a Deus e ele é perdoado. Isso acontece. Esse consumir continua. Mas por quê, né? Se nós temos Jesus, depois da vinda dele, essas coisas não precisam mais acontecer. Você já é perdoado? Você pode continuar buscando perdão. Não é melhor? E toda vez, levar algum animal para fazer um sacrifício. Enfim. Jesus, a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Como eu expliquei antes de começar a pregação. Jesus é a árvore da vida. Uau. Se vocês acreditam em Jesus e vocês têm o Espírito Santo e já são amortizados, ótimo. Peça para que o Espírito Santo continue cuidando da sua vida. porque essa árvore da vida, ela existe no céu mesmo? Vocês lembram lá no tempo de Adão e Eva? Tinham duas árvores, né? Tinha a árvore que eles pegaram a maçã e morderam e tinha uma árvore que eles não poderiam chegar perto. E essa árvore era a árvore da vida. A árvore que eles pegaram o fruto era a árvore do bem e do mal. Mas agora, né? Para os tempos de hoje, Jesus nos deu o Espírito Santo. Quando eu morrer, minha alma vai para o céu e então eu serei julgado pelas coisas que eu fiz. E então, se eu for liberto, né? Não for considerado condenado, eu vou para o céu. E eu posso comer esse fruto? Claro que pode. Você terá uma vida eterna. Você nunca vai encontrar a morte. Você não precisa arranjar um lugar para se enterrar. Não precisa. Isso é muito bacana. Mas se você peca, se você fofoca, as coisas não combinam. O Espírito Santo, uma vez em você, ele continua em você. Você pode fofocar, ele ainda está ali. Você morre, ele continua ali. Mas aí você se constrange, porque você será julgado. Então, você sabe que você fez coisas erradas e que você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Cuidado para não se perder. Se cuide. Seja um ramo conectado com a árvore. Jesus é o rei dos reis. Por que rei em maiúscula? Por quê? Por que rei em maiúscula, rei em minúscula? Por quê? Porque Jesus é o... é o maior dos reis. Esse rei com minúscula é qualquer outro rei aqui da Terra. Certo? Rei humano. Esse rei com letra maiúscula é Jesus. Vocês são reis também? Se vocês têm o Espírito Santo, vocês são filhos do rei. O noivo. Como assim noivo? Você está noivado com Jesus? Por que alguns ali... Ué, eu estou vendo interrogações acima das cabeças. Alguns, não, não. Ele é meu noivo. Por que alguns não entendem isso? Vocês acreditam que sendo batizados, salvos, e vocês têm o Espírito Santo, então vocês são os noivos... Jesus é o noivo de vocês. Vocês estão em compromisso, um relacionamento sério com Ele. Ele cuida de você. Você começa a crescer, crescer, crescer. E quando você chegar no céu, é como se fosse um casamento. Enquanto nós estamos na Terra, é noivado. e quando chegarmos lá em cima, será um casamento. Olha só, presta muita atenção. Continuem unidos comigo. E eu continuarei unido com vocês. Se vocês estão com Jesus, Jesus está com vocês também. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos com a planta, Se Jesus é a árvore, Ele é a base, Ele é o tronco, e você é um ramo, ou então você é um crente em Jesus, certo? Você tem que se cuidar. Porque eu não sei se você vê hoje, eu vi uma coisa na televisão, um moço parou, deu uma olhada, parou diante de uma árvore, Aí ele começou a fazer a poda dos galhos. Cortou ali, cortou aqui, cortou lá. É a mesma coisa com o cabelo de vocês. Vocês não deixam quebrar de qualquer jeito, certo? Vocês cuidam do seu cabelo. As mulheres também, que se arrumam melhor, faca brinco, se maqueia, cuida do seu cabelo. É uma pessoa apresentável. Isso não é vaidade, é diferente, certo? E aí, então, aquele galho começa a dar frutos. Frutos nascem, mais frutos nascem. Como diz ali o versículo. Eu pergunto, como que a uva nasce? Você sabe? Olha, gente, tem o tronco da árvore, os galhos, as uvas ali na ponta. Mas como que essa uva nasce? é tão fácil, gente? Vocês esqueceram? Aprenderam na escola, esqueceram? Por quê? Por exemplo, você pode até filmar o nascimento de uma planta. coloca a semente, ela cria raízes, começa a desabrochar, vai criando os galhos e aí vêm as frutas, certo? Porque, no caso, são as uvas. Você come e gosta, porque é bom. Mas aonde que essa uva nasce? vocês não viram sinalizar? Vem cá, vem cá. Olha só, olha só. Vou fazer uma pergunta. Como que essa uva surgiu? Surgiu por causa da terra? Como é que aconteceu o processo? Como é que funciona? Ó, naturalmente, uma pessoa que trabalha é colocar uma semente. A uva começa com a semente. Essa é a resposta. Qualquer fruto vem da semente. Sabe? Você entende? coloca a semente ali na terra, ela cresce, vira uma árvore e então dá os galhos que dão os frutos. A uva começa lá na semente que foi plantada na terra. Certo? Mas eu pergunto, esse fruto é comparado com o quê? Porque a árvore é Jesus, você é o ramo e fruto. Quem é o fruto? Pureza? Às vezes você está tão triste, então você prova daquela uva e começa a ficar feliz e gosta porque a uva é gostosa. O que você sente? O Espírito Santo, o amor. O que mais? Felicidade, alegria. Isso são os frutos. Porque vocês precisam de Jesus. Jesus é a árvore, vocês são os ramos, e cada ramo dá seus frutos. Os frutos são as qualidades. E você trabalha, você estuda, você lê, ora, se alimenta na palavra de Deus. e aí começa a nascer os frutos, do amor, da alegria, do espírito. Fruto é uma coisa que vem de Deus. Tem o fruto da preguiça? Não, não tem. Porque o fruto ali vem do galho, que vem da árvore, que vem da semente. o que vem de Jesus não é ruim. Então, ele só contribui para o seu crescimento. Certo? Preguiça não vem, não contribui para o crescimento. Alegria, sim. Ótimo, aprendemos uma parte. Agora vamos para a outra parte. Olha só. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Tem um moço que trabalha com o arado, com a terra. Dá uma olhada ali nas árvores. Percebe que é uma árvore frondosa, uma árvore bonita. Vê que ela está dando frutos também. e vai atrás de outras árvores. Não, mas essa árvore está muito seca. Ué, não tem fruto. Olha como ela está feia. Olha esses galhos ali. Não serve para nada. Certo? Se o galho é seco, não vai dar frutos. Então, corta fora. Certo? Está certo? Já fez isso em nossa casa? Você viu uma árvore que estava secando? Você cortou e jogou fora? Não, não serve para nada. Você corta e joga lá fora. Porque se o galho é seco, então não dará frutos. Sabe? É uma árvore preguiçosa. Que não quer trabalhar. Que não quer dar frutos. Então, você corta os galhos, junta os galhos. Se não dá para cortar a árvore, deixa ela ali. Mas você amontoa e queima a madeira. Vocês precisam estar sempre unidos com Jesus. E nunca sair de perto dele. Você já tentou ser do mundo? Você teve uma vida passada, antes de se tornar um crente em Jesus. porque o Espírito, ele produz coisas boas. Ah, não. É uma vez só, Deus abençoe o amém. Não, não é assim que acontece. Acontece aos poucos, com você aprendendo, sendo aconselhado, se esforçando. Não é? Daí vêm as palavras de amor. Porque o mundo também traz coisas ruins. Coisas atrativas. Você quer as coisas do mundo mesmo assim? Porque eu já disse, eu já preguei sobre isso. Se protejam, vistam a armadura de Deus. Certo? Os dardos serão lançados, mas não chegarão até você. Alguns fúrgados esquecem a verdade. Ah, que chato. Deus falando para fazer isso e aquilo. Eu não posso fazer nada. Aí se protege contra Deus. Ué? E acaba se perdendo. Morre. Não é? Eu vejo muitas pessoas se perdendo. Muitas mesmo. A pessoa que é de Jesus, já foi partizada, já tem o Espírito Santo, acaba se desviando do caminho e acaba se perdendo. no céu tem água da vida? Tem. Mas o inferno não tem essa água. Você lembra aquela história do homem rico? A palavra de Deus explica. Ele dava festas, tinha comi lança também e tudo aquilo restava. e todos os dias ele via uma pessoa, um mendigo ali na porta da casa dele, cheio de ferida pelo corpo. O homem rico parava, olhava, deixa pra lá, e se fartava. O homem pobre, o mendigo, doente, né? Morreu. Morreu. O anjo veio buscá-lo e o levou para o céu. E o outro continuava comendo e bebendo e chegou um dia que ele morreu também. E ele se encontrou sem dinheiro porque ele estava em outro lugar. Olha só! Eu lembro de você, Lázaro. Eu lembro de você que estava na porta da minha casa. Como assim? Por que eu estou aqui e você está ali? Não, por favor. Aqui não tem água. Eu estou com sede. O que é isso? Por favor, eu quero um pouco d'água. Só um pouquinho. Parou, olhou. Pois é. Você se lembra? Homem rico. Que você desprezou esse homem na porta da sua casa enquanto festejava, bebia, comia. E ele ficou sofrendo. Agora as coisas se invertem. Ele que sofria ficaria feliz para sempre. E você que era feliz sofrerá eternamente. Aí o homem ficou desesperado. Como assim? Não. Olha, eu tenho cinco irmãos. Vai lá e fala para os meus cinco irmãos para que eles não venham para cá. Opa! Você tem cinco irmãos? Esses cinco irmãos, eles podem obedecer a lei de Moisés. Eles podem obedecer ou rejeitar essa lei. Isso não importa. Eles têm esse poder de escolha. Eu não posso interferir nessa escolha. Não tem como você vir para o céu. E não tem como ele ir no inferno. Certo? Nós estamos separados e assim vamos permanecer. O quê? Você imagina essa cena? Perdeu. Uma pessoa que tinha uma vida super boa vai acabar sofrendo para sempre. porque hoje no mundo nós pecamos, fazemos coisas erradas e a gente acha que Deus vai deixar a gente um pouquinho ali no inferno. Só para a gente sofrer um pouquinho. Sabe o conhecido por purgatório? Sabe? Purgatório. Conhece? É a mesma coisa. Por exemplo, eu bebo, eu tenho outros casos além do casamento, eu minto, eu roubo e eu morro. Aí, eles fazem essa comparação. Eu vivi 50 anos na Terra, vou ficar 50 anos no inferno e quando passar 50 anos eu vou para o céu. Purgatório é apenas um momento ali no inferno. Mas isso não é verdade. Isso é mentira. A palavra de Deus não diz isso. Não tem nada disso. E é muito sério o que está escrito ali. Leia e preste atenção na palavra de Deus. Olha só o quadro vermelho e o quadro azul. A qual quadro você pertence? Qual versículo você está ligado? Ande com Jesus. Com Ele você pode receber os frutos do Espírito. Amém? Não é brincadeira, é uma coisa séria. Se você tem essa coisa de fofoca, esquece. Não liga, deixa para lá. Não liga. E aí do Espírito.